Bom dia! 11 horas e 2 minutos. Bom dia você da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Bom dia você da região metropolitana Rio Preto da Eva, Piranduba, Presidente Figueiredo, Careiro, todo mundo que está acompanhando a gente na região metropolitana. Bom dia você aqui da capital, bom dia você de todos os bairros e zonas aqui da nossa cidade. Um grande beijo, um beijo especial para a nossa querida Alê que está aqui de olho na gente. Ixi, Maria. Sabe o que é que eu mando beijo para essa menina, né? Ela já briga com a gente, está indo para aí, para dentro. Tranca a porta do suíte que ela está indo aí para dentro, hein? Tranca a porta do suíte que ela está indo aí para dentro. Você que está do outro lado acompanhando a gente pode ligar 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está ligado com você, 991-537-959. Manda sua foto, manda seu vídeo, manda seu contato, porque o nosso WhatsApp fica com você sete dias da semana, 24 horas por dia, todos 365 dias do ano. E no ano bissexta, ele ganha mais um dia de WhatsApp também, viu? Fica ligado você que está do outro lado, que a gente vai abrir o nosso programa da comunidade, dando uma notícia maravilhosa. Presta atenção na notícia boa. O Sinal da TV em Tempo vai expandir. Vai expandir infinitamente para todos os municípios do interior. 61 municípios, essa é a conta, viu? 61 municípios que estarão recebendo, além dos que já recebem, vamos contar logo e somar logo com tudo, viu? Estarão recebendo o Sinal da TV em Tempo. Claro, além da capital. O Larisson Mota está aqui me dizendo, 62 contando com a capital. Estou falando dos municípios do nosso interior. Claro que 62 com a nossa capital, nossa capital já recebe o nosso sinal, né? Mas tem o nosso interior do estado e serão 61 vezes aí de muita TV em Tempo, 61 vezes de muito SBT nacional, porque a programação nacional também vai estar junto com você, que está aí do outro lado, junto com os nossos queridos amigos ali do interior. E para você saber direitinho como é que vai ser tudo isso, a gente vai trazer a reportagem da Mariana Rocha aqui na tela. Fica ligado que eu também já estou ligado contigo e vou me ligar agora na Mariana. Presta atenção, solta para mim. Jornalismo de qualidade. Informação e entretenimento. Todos os dias, nós do SBT Amazonas levamos o melhor para você, telespectador. A novidade é que agora, além da capital, vamos estar juntinhos com a programação em todo o estado. O Sinal do SBT Amazonas já contempla 15 municípios do interior. Estaremos no ar na íntegra agora com o nosso sinal do SBT e com a nossa programação local aqui da TV em Tempo, né? Com o nosso telejornalismo como carro-chefe e a programação local da nossa casa direta aqui de Manaus, né? E até esta sexta-feira, dia 26 de maio, o sinal do SBT Amazonas transmitido aqui da capital vai chegar a outras importantes cidades do interior do estado. Entre elas, Altazes, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. É isso mesmo, até sexta-feira o SBT chega em Altazes, Careiro da Várzea, Silvi, São Sebastião do Atumã, Itacoatiara, Urucurituba e Presidente Figueiredo. O projeto de expansão começou desde o nascimento da TV em Tempo. Programas de sucesso em Manaus, como o Agora e o Jornal em Tempo, vão chegar com a mesma qualidade de imagem, som e conteúdo da programação nacional. E tudo isso era cobrado pela população em todo o interior do estado. Temos apresentadores muito fortes, como o próprio Silvio Santos, temos o Ratinho, então são apresentadores que mexem muito com a população. E a população, o pessoal que realmente sente falta de assistir esses apresentadores nas suas casas, cobravam muito para que a TV em Tempo levasse o sinal do SBT. E nós queremos mostrar um pouco mais do que cada um dos municípios amazonenses tem de melhor, as potencialidades e as principais notícias. Fiquem ligados que até o fim do ano a programação local e nacional do SBT vai estar nas 62 cidades do estado do Amazonas. E nós, é claro, estamos aqui prontinhos esperando por você. A gente já nasceu pronto, a gente já nasceu pronto para esperar por você que está aí do outro lado. São 11 horas e 7 minutos, a gente vai para o intervalo com essas imagens, mas daqui a pouquinho a gente também vai conversar com o Marcelo Ramos, que já está aqui nos nossos estúdios, falar sobre os assuntos do nosso estado, falar sobre os municípios do interior também, e todos esses outros assuntos que você tem acompanhado durante toda a semana. A gente vai, mas volta já já. A gente vai, mas volta já.